E aí galera, beleza? Meu nome é Luciano, eu trabalho na Livraria Cultura e eu tô aqui pra falar sobre o novo disco do Rockset, que se chama Good Karma. Então, o Rockset ele estourou no final dos anos 80, no início dos anos 90, com hits como The Look, It Must Have Been Love, e nesse álbum ele já tá contando com a faixa It Just Happens, que já tá estourando, e o diferencial dele é que ele agora tá mesclando com a música eletrônica atual, fora o pop grudento e as super baladas que já são conhecidas da banda. Então galera, gostaram da minha indicação? Qualquer coisa, dá um pulinho no site ou então vem na loja e fala com a gente pra saber um pouquinho melhor. Obrigadão e até mais!